E aí, gente? A maioria das pessoas fala que o ano só começa depois do carnaval E apesar de eu não curtir muito carnaval, não curtir muito bloquinho Essa semana me caiu a ficha que realmente 2024 começou E eu não sou o tipo de pessoa que cria metas, faz aquela lista das coisas que querem fazer pra aquele ano Mas pra ser sincera, eu não tô satisfeita com a pessoa que eu estou me tornando Então eu resolvi mudar alguns hábitos meus pra me tornar uma pessoa melhor E eu vou compartilhar isso hoje com vocês Os pequenos hábitos, eles têm poder Ninguém começa algo grande do grande, é sempre pelo pequeno Então eu vou começar a mudar coisinhas da minha rotina Até se tornar um hábito E eu fazer assim com frequência, como se fosse acusar de manhã e escovar os dentes Então uma das primeiras coisas que eu vou fazer hoje é yoga Eu já faço academia umas duas horas da tarde Mas pelo horário da manhã eu decidi colocar yoga e exercícios de mobilidade Então vamos começar esse hábito novo comigo E é claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de se inscrever E caso queira, deixe um comentário só escreve aqui embaixo também E aí E aí E a segunda coisa que eu vou fazer é tomar um banho E me arrumar mesmo que eu fique em casa Até porque se não for um dos dias que você quer ficar deitada assistindo uma série É importante que a gente tome um banho, tire aquela moleza do nosso corpo Faça o nosso skincare de sempre, coloque uma roupa bonita, agradável Faça a sua maquiagem Até porque quando eu acordo e fico de pijama o dia todo Eu já me olho no espelho com aquele olhar de cansaço Aquela vontade de deitar na cama e fazer nada Gente, eu não sei explicar, mas quando eu me arrumo eu já quero fazer alguma coisa Eu já quero sair, até porque não tem coisa melhor do que a gente se sentir bem Se sentir bonita Dá ânimo pra gente começar o nosso dia Então isso com toda certeza é uma das coisas que eu já faço E eu vou continuar fazendo na minha rotina E vou colocando isso como prioridade E aí sim, quando eu já tô pronta, perfumada, arrumada Eu sinto que o meu dia começou Começou a chover um pouquinho agora Eu espero que não interfira na qualidade e no som Mas enfim Uma das coisas que eu já tenho como rotina Mas eu quero incluir logo pela manhã É o hábito da leitura Eu costumo ler romance sempre antes de dormir Eu acho que ajuda a melhorar o meu sono Mas eu quero incluir a leitura logo pela manhã Ali quando eu tô tomando um café Como hábito de estudo Vou começar com esse livro O Poder do Subconsciente Eu tenho ele já há um tempinho Mas eu não consegui levar a leitura dele em diante E pelo pouco que eu li Eu já sei que ele é muito bom Então esse é um novo hábito Que eu vou incluir pelas minhas manhãs É uma leitura enquanto eu tô ali tomando meu café Sinto que pela manhã eu consigo absorver melhor o conhecimento Então eu acho que é uma hora perfeita pra gente fazer um estudo E essas são as minhas metas e os meus novos hábitos Espero que esse vídeo também incentiva você a querer se tornar uma pessoa melhor Que a gente comece esse 2024 com planos e hábitos saudáveis pra gente mesma E esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado E que de alguma forma tenha incentivado vocês Que tenham ajudado também E se tiver te incentivado Bora começar esse hábito novo comigo Já deixa aquele comentário com a data que você tá assistindo Com a data que você vai começar Beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau